Reconexão ao outro, é no outro que guardamos as emoções, as memórias, a criatividade. Nele estamos conectadas a todas as mulheres da família. Reserva uns momentos para si mesma. Respire profundamente. Visualize-se sentada junto a uma árvore, uma árvore com um tronco forte. Sente-se e encoste suas costas nela. Sinta-se ligada a essa árvore. Leve suas mãos até ao seu outro em forma de triângulo. Inspire e expire profundamente. Visualize abaixo de si as raízes fortes da árvore. Elas estão interligadas a si. Respire profundamente e sinta como partilham a mesma força. Visualize no topo de sua cabeça uma luz violeta. Essa luz procorre todo o seu corpo. Sinta como lentamente fica energizada. Uma sensação de paz e confiança invadem o seu corpo. Foque a sua atenção para o outro. Inspire e expire profundamente. Diga agora. Sou grata a todas as mulheres de minha família. Minhas ancestrais femininas. As reconheço em mim. Reconheço a força, a coragem, seus sentimentos que chegaram até mim por via do meu outro. Eu aceito limpar o meu útero de todas as memórias negativas. Das dores do passado. Sou livre de amarras ancestrais. Eu me liberto e liberto todas as minhas ancestrais femininas. Aceito o poder do sagrado feminino. Inspire e expire profundamente. Inspire e expire profundamente. Sinta a profunda sensação de amor percorrendo o seu corpo. Sinta-se abraçada por suas ancestrais. Sinta-se abraçada por suas ancestrais. Visualize uma luz dourada ao seu redor. Tudo flui na sua vida. Tudo flui na sua vida. Respire profundamente. Respire profundamente. Respire profundamente. Respire profundamente. Quando estiver pronto, regresse a si mesmo. Regresse ao local onde está. Tchau. 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 Tchau.